Ninguém sabe qual a origem do futebol. O que se sabe é que ele foi inventado para ser assistido enquanto se come... Churrasco. O churrasco evoluiu o mundo. E a Tramontina evoluiu o churrasco. Chegou a faca Guinsoo 2000. Quer cortar peixe? Quer cortar costela na vertical? Agora é susa, porra! Com esses dentes completamente desconexos é como se você tivesse três facas em uma sem razão alguma. Veja esse cano de ferro sendo desnecessariamente cortado. Você corta! Agora um tomate. Uau! Achou que com uma faca dessas nunca mais precisaria de outra faca na vida, não é? Pois você está estranhamente equivocado. Na compra da Guinsoo 2000 você levará de bobeira todo esse jogo de facas para usos específicos. E mais uma para todo tipo de uso. Tipo a Guinsoo 2000, só que menor. E tem mais caralho! Ligando agora e comprando, você recebe 52 anos de garantia. Tá achando que é zoeira? Porra nenhuma! Compre agora e ganhe essa extensão absurda! Se você, que tem 50 anos de idade agora, comprar a Guinsoo 2000, chegar aos 100 anos de idade, sem ter usado a Guinsoo 2000 para cometer suicídio, você ainda terá mais dois anos para se matar por arrependimento ou devolver o produto. Adquira já o Conjunto Guinsoo 2000 por apenas 5.995, Cristiano Ronaldo, desligando para o número 11, 1406. Eu lembrei da música do Marmona. E aí E aí Obrigado.